O lugar mais inusitado que a gente fez foi logo no início ali do relacionamento, né? No momento que a Bruna estava no Rio de Janeiro e a gente foi na roda gigante do Rio de Janeiro. E a gente foi... E aí a gente já foi na intenção. A gente foi, não, vamos cumprir essa missão, mas lá no livrinho... Tem aquele livrinho dos 100 lugares no mundo que você tem que transar? E a gente falou, vamos marcar no livrinho a parte da roda gigante. A gente levou uma toalhinha para botar assim, para disfarçar. Foi num horário meio tranquilo. Meio dia. Exatamente, meio dia. Esperando passar a roda gigante que tinha mais crianças. Não, a cabine desses dois lá em cima. Não, aí começou o negócio, né? A gente falou, porra, que foda que entrou um casal logo na sequência. E aí a parada vai rodando, né? E o casal vai aqui embaixo. E chega um ponto da roda gigante que ele vê tudo que está rolando embaixo. Ou se ele está mais um pouquinho em cima, ele vê que está rolando em cima. Aí eu, caraca, eu não acredito que... Aí ficou mais tranquilo. Aí veio a toalhinha. Aí a gente fez sexo oral, né? Ali, tranquilo. E depois, quando ficou numa posição que sumia o outro passageiro, né? A gente começou a executar o fight. Só que, nesse momento, a gente tinha observado o outro lado da roda gigante. A cabine que estava, tipo... Aqui, ó. Na outra aqui, né? Que estava do outro lado. E tinha um casal assim, ó. Olha lá, olha lá, eles lá. Olha lá, eu. Aí eu, caramba. Aí, pô, já botei assim, dei uma disfarçada com a toalha, hein? Caramba. Foi engraçado. Foi engraçado. Esse foi o lugar mais inusitado, assim, né?